Ah, o João tá me ligando. Fala, chupador de cu. Fala, Gabi Peixe. Fala, chupador de cu. O que você manda? Vamos acelerar hoje às 23h. Só se for pra minha cama, né, mano? Que eu vou dormir. Tá de sacanagem. Acelerar às 23h, mano? Tu vai fazer o quê, mano? Fazer um arrastão? Véi, acelerar, porra. Mano, você não topa roubar um banquinho, não, mano? Tá afim de roubar um banco, não, velho? Banco, cara. Vamos botar um banquinho, mano. É atividade, coisa nova, né, mano? Vamos fazer um bagulho mais na vida real, tá ligado? Claro, mano. Na moral, sai do quarto um pouco. Pega um pouco dessa luz da lua, tá ligado? Um sol de dia. Tá precisando, coção. Tô, eu sei, tá precisando. Já tá parecendo que tá doente. Dei de casa, não sai de casa. Mano, eu viajei a semana inteira, mano. Eu tô trabalhando, pô. Ganhando dinheiro, adquirindo recurso, fazendo uma loja. Aí você não ganhou dinheiro lá fora, não. Tudo pago pelo... Não. Foi da hora. Foi maneiro pra caralho. Eu ganhei dinheiro e ganhei um hater, mano. Fazer o quê, né, mano? Foi dinheiro. Hater é bom, pô. Hater é bom, dá view. É verdade, você tem um ponto, mano. Ô, mas você quer fazer esse rolê hoje? Por que que não faz quinta-feira, que é feriado? Já tá, já tá marcado. Eu, Coringa, SPK, você, tio Santos. Meu irmão, olha só. Faça o seguinte. Eu dou meu rabo pra essa tua bengala mole aí se o Coringa sair de casa com o carro dele 11 da noite. Meu rabo que eu dou. Ué, ele já confirmou no nosso grupo aqui de Correia. Mano, você não conhece, não. Você não conhece, não, mano. Você não conhece. Não, mas vamos sim, vamos sim. Não, eu vou, eu vou, eu vou. O Piu duvido. O Piu duvido. O Piu provavelmente vai falar que a casa dele tá pegando fogo, que o cachorro dele fugiu. Mano, bota ele aí na ligação já. Tiago, que porra é essa, Tiago? Mano, então, a gente tá aqui, cada um... Vamos fazer o GF aqui na amizade. É, mano, eu tô vendo que você tá no banheiro. Pode bater uma punhetinha? Como é que tá aí, mano? Que caralho é esse, irmão? Vamos bater uma punhetinha aqui em grupo. A gente queria ligar de vídeo, Piu. Bateu o GFzinho de amigos, brotherais. Lá em mim, irmão. Tô tomando banho aqui, irmão. Que porra é essa? E tá com o celular no banho, por quê? E atendeu chamada de macho por quê, então? É o quê, mano? Pô, atendeu chamada de macho tomando banho? É porque que é, tá ligado? Eu pensei, mano, que era algum bagulho urgente. Mas é urgente. É urgente, pô. O que que é urgente? A GFzinho dos brother, pô. Não pode mais. Tô falando pinto não, moça, é fora. O que que é? Piu. O que é isso? Tô falando pinto não? Para, menina esquisita. Tô tomando banho, não tem mais privacidade? Eu tô tomando banho, falando com os meus amigos, e você me olhando, que porra é essa? Eu não posso tomar banho mais. Eu não tô tomando pinto, não. Eu não tô tomando pinto. Ele tá tomando pinto falando comigo, não. Não é possível. Tô, eu tô, mano. Tô sendo sincero também, tô. Mano, toma aí, mano. Mas pereta, mano, é mania. Ô, mano, o que que é isso, velho? Não, pera lá, velho. Mano, o que virou essa calça? Não, mano. Não, tudo nada. Ô, Piu, a gente queria te convidar, pô. Primeiro, a gente queria chamar você pra você tirar essa caranga véia da garagem. Vai eu, você, Gabi, TESPK, Coringa, Vitor Parreira, Mó Tropa e Tio Sam. Todo mundo acelerar hoje, depois a gente comeu burguizinho, pá, entre amigos. E é realzinho, entendeu? Péssima notícia. Meu carro foi pra oficina. Eu mandei revisar ele tudo. Porra, me diz o dia que esse carro não tá na oficina. Eu... Mano, meu carro é velho, porra. Tá sacanagem. Você tá metendo louco ou tá falando a verdade? Caralho, eu sei que eu sei que esse CTR pra morada dele na oficina... Não, não, não. É verdade isso aí, Piu? Pô, Deus do céu. Eu quero que o Gabi morra. Não, não. Mano, eu vou morrer. Vai cair um raio aqui dentro de casa, mano. Ô, Piu, deixa eu te perguntar, mano. Você não tá com a mão no pau ainda não, né, velho? Ainda tô com a mão relaxando, né, mano? Conversando e relaxando, né, Gabi? Sabe como é, né? Vou chamar o Coringa aqui também. Adicione aí, adicione aí. Se você falar que o Neymar vai no rolê, ele vai na hora. É, só que é mesmo. Boleiro ele, então. Boleiro, boleiro. Ele é, pô, ele é assim. Alô! A gente... Alô! Vamos botar aqui pra jefe dos amigos. Alô! Fala, Relíquias. Qual que é a boa? Mano, bota... Então faz o favor. Bota o popô na janela que daqui de casa não dá pra ver. Não dá, mano. Não dá, mano. Curiga, vamos acelerar hoje. O Piuzinho vai tirar a lata velha dele de praça. Gabi, Gabi, que vai sair da toca. E você também. Peraí, tu já conseguiu um baixo assinado da mulher do Piu ou você tá... Não, mano. Vou parar de tomar banho aqui. Calma aí. Essa calma aqui tá sendo o quê, rapaziada? Tá cada um fazendo uma coisa e já era? Não, a gente tá gravando pra mandar pra raluca, viado. Eu rapei o cabelo, tá ligado, John? E aí, tipo assim, mano... Meu Deus, você raspou o cabelo? Só que na live, mano, agora que eu tô vendo aqui, a câmera, como ela tá vindo de cima, ela tá focando na minha careca. Tá parecendo que eu tô careca. Mano, moleque, eu nunca te vi tão feio na minha vida, velho. Eu acho que você vai até ficar fora dos próximos quatro anúncios da loud, velho. Eu não falo, velho. Eu acho que o PlayHard vai tirar dos próximos quatro anúncios da loud, mano, que você não tá nem bonito pra aparecer, velho. Mas tu é meu amigo. Meu amigo, via que você... Não, eu sou feio. É porque você... Você, tá ligado? Meia e chinelo. Você usa meia e chinelo. Não, mas tudo bem, tudo bem. E a meia é no calcanhar, velho. Mas quem tá com as duas entradas aparentes aí, entrada livre, é você, pô. A minha ainda tem que dar uma disfarçada, velho. A meia e chinelo e cabelo rosa! Irmão, irmão, fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. O gado é aquele amigo que só anda com a quimgrada, fiado. Não, mas é o rapaziada. Mas a minha mulher não deixou ir, não, fiado. Ah, não, você tá brincando. Não, não mete o louco, não, viu? Ela nem falou nada. Ela falou, fiado. Ela não deixou ir. Ele já recebeu um não? Você nem insistiu, mano. Fala pra ela, que vai dar tudo... Bom, é que você... Você tá fazendo um superfícieiro, irmão. Coringa, é que você não viu, Coringa. Ele conversando com nós e ela... Ô, viu? Tira a mão do Pinto pra falar com o seu superfícieiro. Caralho. É que você desfrutou essa? Viu, viu? Fala com ela, mano. Tu vai estar em live, cara. Esse carro seu, ele vai enferrujar, pô. Tu tem que acelerar ele, cara. Mas eu não tô com o meu carro, não. Eu não fiz isso. Eu vou com você, se você for, pô. Ele anda com rastreador. Você vai de rastreador em câmera. Ao depender por onde ele tá passando, não tem chance de dar merda, pô. Rapaz... E nesse momento tem chance dela ter sabotado a internet e cortado. Ele não tá nem respondendo mais. Viu? Olha. O Bill... Mano, ele saiu da carro. Ó, voltou, 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 voltou. Alô, alô, alô. Ela já cortou o carro da internet aqui. Mano... Fala pra ela que nós vamos ficar... Você não falou meu nome, não, né? Pra ninguém proibir de vocês saírem. Mano, eu falei assim que a gente tinha uma URL... É mesmo, você é zero referência, mano. Ô, John, você tá zero credibilidade pra rolê quando... Falar que não vai, mano. A gente tem que explicar uma caralhada. É. O que que é, amor? Não tem nenhuma mulher na carro, não, amor. Meu Deus do céu. Peraí, gente. Já vou. Você imagina quando... Imagina quando ele entrar no carro, pô. Tem um... Tem um blip de rastreio. A cada dois minutos, mano. O cu dele dá uma piscada. Tá ligado? Pra dar a localização. 23 é isso, show? Show, combinado. 23 horas tem que tá lá, então.